Bom, os comandos são básicos. Aqui está no início do jogo, e você passa por uma espécie de tutorial. Ok, onde é que? 47 metros, o próximo objetivo. Aí está dizendo que segure L3 para correr. Eu vou fazer essa gameplay em inglês. Na verdade, não falando em inglês, mas com os ícones todos em um idioma de inglês. Falando em texturização, a textura da roupa do cara, do ninja. Na verdade é como uma espécie de um ninja. Eu estou impressionado com a qualidade gráfica do jogo. As texturas de solo, de parede. Não fica para trás também não. No ambiente tecnológico aqui, você pode ver minúcias e detalhes dos objetos na parede. Uma coisa bem surreal assim. Uma texturização metálica que você consegue ver com perfeição. Mas vamos seguir o jogo. Sprint aqui e pular. Pronto. Aqui você pode pegar esse bastão. No botão quadrado. E no botão bola você ataca. No X você salta. Quadrado ele não faz nada ainda. Triângulo ele não faz nada ainda. Um errinho ele selecionando dash. Eu prefiro aqui ele pegar katana. Vamos nessa. Você já viu que a ambientação mudou completamente aqui. Vou chegar uns carinhas aqui. Vou chegar em camuflagem aqui em stealth. Quando eu pular. Não, não está dizendo que os ataques aqui. Pode ser executada junto ao botão bola. Ataque, corpo a corpo, no caso um melee ataque. A jogabilidade está muito boa, os commodities respondem muito rapidamente. No caso aqui do bastão, eu achei assim... ele fica menos hábil. Apesar do alcance ser maior, eu prefiro uma espada. Vamos nessa aqui. A iluminação já mudou aqui para uma cor mais neutra, mais sépia. Eu estou ligado que tem umas coisas aqui, uns carinhas aqui. Bom, no botão L, direcional L, você anda com um personagem no direcional L, analógico a ele. Você vê ao redor a ambientação. Interessante, quando você pula e ataca, ele dá esse dash aqui também. Gostei dele. No princípio está bem... muito boa a jogabilidade. Olha a texturização dessa folha aqui, caramba mesmo. Está avacalhado o gráfico. Não. Não. Não.